O jogo criado pelo Game Jam Aqui a história seria o bonequinho de palito de chapéu vermelho precisa da sua ajuda para você fazer desenhos Isso pessoal, meu celular estava com 30 anos e agora está com 37 anos Olha, esse bonequinho de palito virou cozinheiro, então com chapéu de cozinheiro Cadê o chapéuzinho vermelho dele? Então no episódio 8 Aqui minha barriga parece que está doendo, então só vou ficar deitada Fica doendo Se eu não tivesse destruído aquela guitarra, agora eu não estaria aqui Preciso de um guardanapo para enxugar minhas lágrimas O castigo dele é virar cozinheiro só por causa de quebrar uma guitarra Vou ver o menor sentido Desenho guardanapo Ah, guardanapo, eu pensei que fosse um lencinho Eu pensei uma barba Ah Ok Correto Correto Guardanapo Guardanapo Bingo Perfeito Obrigado 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 Isso é muito quente aqui, por favor me traga uma melancia fresquinha Parece uma banana Agora não se parece com uma banana Eita Estou fazendo uma fatia de melancia Parece com uma barba Parece um tigre Ah Tá falando sério jogo Você não gosta de mim não? Tente desenhar contornos para mim Não sei o que que é contorno E agora? Eu vejo uma jaqueta Um Candelabro O que que é candelabro? Oxi Não tá acertando não Oxi O que que eu tô fazendo de errado? Pronto e agora, você adivinha? Eu sou melancia Antes eu desenhei uma fatia De melancia Correto Melancia Agora acerto Melancia cinza? Você é o melhor Obrigado Jasmines desenhando melancia Agora apareceu o caninho ali O que que tá com a mão na rochecha Ele tá olhando a salsicha Olha O caninho Meu lagão Enfiou E o caninho ficou Ele ficou com um bocão rongão Esse caninho aqui que apareceu Acho que é uma menina O que as pessoas costumam dizer em uma cozinha mexicana no inverno? Brrrrrrrito Vamos fazer um burrito O que que é um burrito? É um ponto de interrogação Será um octógono? Ah não, já chega Já chega desse anúncio Remove esse jogo, por favor Isso não é pra criação É conteúdo infantil isso Remove esse jogo na PlayStory Tchau Tchau Tchau